Olá, a gente abre a edição de hoje falando sobre o Dia do Consumidor. Em comemoração à data celebrada no dia 15 de março, o Procon Maranhão realiza até o próximo dia 31 um multirão online para renegociação de dívidas. Durante a campanha Negocie Já, os consumidores poderão negociar dívidas com empresas de diversos segmentos. Entre os participantes estão Caema, Equatorial Energia, além de empresas de telefonia e instituições bancárias. O objetivo do multirão online é colaborar para o equilíbrio do orçamento doméstico das famílias que estão endividadas. Para negociar as dívidas, basta acessar o site do Procon no endereço www.procon.ma.gov.br e receber mais informações clicando no banner da campanha Negocie Já. A Prefeitura de São Luís prorrogou o prazo para o recadastramento no sistema de meia-passagem das instituições de ensino. O prazo agora vai até o dia 20 de março. A prorrogação do período de validação foi tomada em decorrência dos reflexos da pandemia da Covid-19. As instituições devem apresentar os documentos de validação na Central de Atendimento ao Estudante. A ação garante direito à meia-passagem escolar no sistema de transporte urbano e semi-urbano da capital maranhense. Os documentos que precisam ser apresentados pelas instituições são os dados do CPF do aluno e a relação de alunos regularmente matriculados. Ainda de acordo com a Prefeitura, é de responsabilidade das instituições as informações cadastradas e a correção dos dados fornecidos. E a UFIMA realizou a aplicação de pisos táteis direcionais e de alerta nos prédios dos cursos de farmácia, odontologia e biologia do Campos de São Luís. O prazo para a conclusão da obra é dia 23 de março e faz parte do plano de acessibilidade para todos os prédios da instituição. E este foi o boletim de hoje, esta e outras edições estão disponíveis no nosso canal no YouTube. No Instagram você fica por dentro da programação completa. Eu fico por aqui e a gente se vê. Até mais!